Finalmente Mari, cadê as coisas? Eu sei que eu ainda sou criança, mas será que eu sei falar assim? Entender o que? Do que você está falando? Entendido, mas eu entendi uma coisa... Mari, Mari, você entordou? Cadê as coisas? Ai, desculpa, é que os meus pais brigaram ontem. Meus pais brigam todos os dias. Porque essa coisa foi diferente. De casa, no caminho de casa, na verdade. Pra cá, meu pai não falou nada no carro. Mas o que você queria que ele falasse? Ele está triste, muito triste. Olha, lá na escola, na verdade em outros lugares também, os pais têm pais separados, na verdade. Como assim? Os pais não vão se separar. Olha, quando eles se separam, eles ficam super, hiper, mega felizes. Que? É, eles até começam a namorar com outras pessoas. Como é que é? Calma, logo logo você vai entender isso. Não tenho nada pra entender. Olha, eu sou sua melhor amiga. Ó, você pode concluir em mim. É, eu já sempre derrolo na sua casa. Calma a boca! Não foi muito acertada na minha casa. Ah, e aqui? Toma. As coisas que você precisar. Mariana, volta aqui!